A informação desse acidente, segundo uma testemunha ocular que trabalha ali no outro lado, no posto Delta, o Adriano, ele estava olhando aqui para o Trevo, quando de repente viu que um veículo, ele vinha aqui, saiu de lá dessa rotatória, certo? E aqui ó, foi entrar direto aqui, olha aqui, foi entrar direto aqui. Aí o caminhão, esse caminhão aí, placas de pinhalzinho, MN 1461, segundo ele, não sei o que aconteceu, talvez falha mecânica, aí a perícia que vai dizer se é ou não é, foi para cima desse veículo gol, esse veículo vermelho. Cidadão, olha aqui, é um palio, né? É um palio. Peugeot? É um Peugeot? Um Peugeot. Tá aí, é um Peugeot, de placas MIB 019 aqui de Chapecó. Veja o estado que ficou esse veículo Peugeot. Aí o Carona, o Carona que estava ali, estava em dois, o condutor e o Carona. O Carona, o Carona veio a óbito e o motorista foi levado agora pela unidade do SAMU. Eu vejo muitos curiosos, muitos, muitos curiosos, estão chegando aqui para ver o que é que aconteceu. Corpo de bombeiros, um caminhão, mais ambulância, diversas viaturas da polícia militar, me acompanha aqui. e uma fatalidade, uma tragédia, uma tragédia, um óbito e um ferido que já foi conduzido para o SAMU. Caminhão e Peugeot. Eu estava trabalhando, conversando com um colega meu e de vista para cá. E esse carro, conforme sempre acontece, aconteceu já vários acidentes aqui. Até isso aí é de responsabilidade local, já aconteceu vários acidentes aqui. E esse carro dobrou para cá, esse caminhão desceu e o que deu a entender foi que faltou freio. Não faltou freio no caminhão? No caminhão, o caminhão desceu sem mais nem menos e cortou. Esse veículo vermelho, ele estava de onde? Ele saiu de onde? Ele desceu, ele estava ali. Ele veio no meio da rótula aqui. Ah, ele entrou, desceu o sentido Zancamaro lá? É, entrando aqui. Ah, entrando aqui? Entrando aqui. Ah, ele ia entrar aqui na empresa? Entrando para cá, esse caminhão se perdeu e acabou acontecendo esse fato. E pegou ele? Trista, cara. Quantos estavam dentro do carro? Dois. Pelo que eu vi, quando aconteceu o acidente e nós fomos ali, um já estava quase em óbito, já estava praticamente morto. E o outro agonizou que eles conseguiram resgatar. E o motorista do caminhão falou o quê? Estava desesperado. Ele está ali ainda? Não, não, ele já saiu. A ambulância já levou. A ambulância levou o do caminhão? Levou. E o outro entrou em óbito? E o outro não. Era o motorista do carro ou não? Não, não, o caroneiro. Era o caroneiro. Deu a entender que foi o caroneiro. E o motorista está ali ainda para se dizer? Não, o caroneiro, o motorista já foi resgatado, já foi. E tem mais alguém ali? Não, não. Só estão cortando agora para tirar dali? Cortando para tirar o corpo do cara. Como que é seu nome? É, Adriano. Adriano. Isso foi por volta das, agora é 11h20? Faz uma meia hora, pia. 11h da manhã por aí? Por aí. Você viu tudo? Uma batida muito grande. Foi triste, pia. A gente não tem hora para partir dessa. Tem que estar com Deus para... Tem que ter fé para viver todo dia. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Cabo Evandro fala do Corpo de Bombeiros qual é a situação, Cabo. A situação é um veículo que se envolveu em um acidente aí com outro caminhão. E o caminhão acabou prensando esse veículo contra o muro. No local a gente constatou um óbito. Aí a outra vítima foi resgatada e foi encaminhada pelo SAMU até o HREO. A gente está fazendo o procedimento de remoção dessa vítima que está em óbito aqui no local. O que foi ao óbito é o caroneiro ou o motorista? A princípio é que estava na carona mesmo. Carona. Isso. E ele está ali e vocês estão tentando retirar do meio das ferragens. Exatamente. É uma operação bem difícil. Como há uma massa muito grande de materiais prensado contra ele, a gente está tendo uma dificuldade para tirar essa pessoa de dentro. Principalmente está preso aos pés, que é a parte embaixo que ficou bastante prensada, bastante danificada. E o motorista estava muito mal? O motorista estava inconsciente, tá? Ele já recebeu os primeiros atendimentos aqui mesmo no local e em seguida o SAMU conduzia até o HREO dando o suporte que precisaria para a necessidade para a sobrevivência. O nosso trabalho ao chegar no local a gente constatou que havia duas vítimas, sendo que uma já estava em óbito e a outra estava gravemente ferida. Aí a gente teve o trabalho para retirar a pessoa que estava ferida, não afetou muito o nosso trabalho. O que complicou foi o caroneiro que estava preso com as pernas em transferragens. Nós tivemos que quase desmontar o carro todo para poder tirar ele. Trabalhoso que o trabalho de vocês, a gente acompanhou que parte dele. É, pelo estado que estava, a posição do carro, ele compactou muito com a batida do caminhão. Ele bateu contra um muro e uma placa de ferro. Então ele dificultou bastante o trabalho. Os dois estavam com cinto. Seu Dorval Pereira, Dois Santos, vocês pediram já para a prefeitura? Já mandamos três e meio para ofícios, para a defesa do cidadão, para providenciar a pintura das faixas do pare ali. E eles falaram que não é a competência deles, é do estado. E até agora não teve solução nenhuma e está dando esses acidentes aí. E nós todos os dias que nós e a nossa família viemos trabalhar, estamos arriscando também. E a gente está pagando já imposto a tempo para trabalhar e mais a garagem aqui de caminhões também, que é a mesma reclamação. E eles nunca vieram aqui dar atenção para nós. O senhor já viu outros acidentes aqui? Todos os dias dá acidente aqui. Todos os dias dá um, não digo grave assim, mas todos os dias tem com moto, de machucar motoqueiro, machucar o pessoal que entra aqui, bater no carro, os caras ficam chateados de vir aqui comprar de nós e bater no carro deles, né? A preocupação é com a vida. É a vida. E hoje, dois inocentes aí pagaram aí pelo que não devia, né? Por causa da falta de sinalização. O senhor viu como que aconteceu? Não, eu estava lá dentro trabalhando, né? Só vimos o estouro, né? E eu acho que duas pessoas que não mereciam estar acontecendo o que aconteceu. E os políticos que na época deviam pedir voto, vêm aqui agora, na hora de vir resolver aqui, as coisas não vêm, né? O empreendedor aqui, o Jaci Fátio, aqui do proprietário do... Rodocar Caminhões. Rodocar Caminhões. Qual é a situação aqui, o problema? A situação aqui é que nós estamos cansados de pedir às autoridades, ninguém se responsabiliza para eles botarem um redutor de velocidade que terminaria com o problema, tá? Pedindo para eles pintarem uns pares na faixa, porque o pessoal que vem de cima não sabe que ali é uma rótula e é preferencial da rótula. Ninguém respeita, mas ninguém fez nada até hoje. A gente pede para o político, pede para os caras encarregados, a Polícia Rodoviária Federal vem aí, faz uma meia dúzia de multa, vai embora, tudo bem. Eles foram embora, voltam de novo aquele transtorno. Será que não tem como colocar um redutor, uma taxa, ou botar mesmo uma sinaleira eletrônica aí que é 30 por hora ou 40 por hora, que daí diminui, não acontece o que está acontecendo aí? É necessário uma tragédia para resolver o problema. Para resolver o problema. E isso que essa aí foi pequena, porque os finos que tiram dos ônibus que a gente vê aí passar ônibus carregado de estudante e tudo, é incrível de ver. É só quem está aí que é todo dia, todo dia dar uma enroscadinha, é um para-choque, uma coisa que não aparece, né? Mas é todo dia acontecendo coisa assim e ninguém toma uma providência. Está na hora deles, alguém se responsabilizar por isso aí. Ou será que tem que acontecer mais para eles fazerem alguma coisa? Está aí, portanto, o desabafo do empresário, o seu Jaci, Fátio, revoltado. E toda aqui, os arredores, o povo está revoltado. Alguém tem que tomar uma atitude e tomar uma iniciativa, porque as pessoas estão pagando com a vida. São imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.